Toda vez que digo que vou embora Você diz que é conversa fora Que não sou capaz de viver sem você Tudo bem, eu assumo, não nego Toda vez que saio da esquina eu não passo E meu coração é ré, eu confesso Não quer te esquecer As nossas brincas e diferenças Não pode apagar o fogo da paixão E você que não vive sem minha presença Se entrega outra vez na mais por emoção As nossas brigas e diferença Não pode apagar o fogo da paixão E você que não vive sem minha presença Se entrega outra vez na mais por emoção Toda vez que digo que vou embora Você diz que é conversa fora Que não sou capaz de viver sem você Tudo bem, eu assumo, não nego Toda vez que saio da esquina eu não passo E meu coração é ré, eu confesso Não quer te esquecer Não quer te esquecer As nossas brigas e diferença Não pode apagar o fogo da paixão E você que não vive sem minha presença Se entrega outra vez na mais por emoção Se entrega outra vez na mais por emoção Sou ré, eu confesso Eu confesso Eu confesso Eu confesso Eu confesso Obrigado.